Tira em mim não, viado. Vamos ver, hein, porra. Vamos se fuder, rapaz. E aí, velhos, é ele aqui com mais um vídeo pro canal e dessa vez trazendo aqui o Escape Pronto Harkov e bora lá, rapaziada, seguinte, eu tenho uma missão pra fazer aqui na FEC, eu tenho que matar seis PMC, não necessariamente na FEC, mas eu tenho que matar seis PMC na pistola. Então eu tô aqui com um rootzinho, tô de Forte Armor de Redunt, que é um dos melhores coletivos do jogo, um dos melhores capacetes do jogo, tô de Glock com munição AP e RIP, beleza? De Glock 17, bonitona. Deixa eu erguer minha viseira, vou mostrar pra vocês, ó, ó a Glockzinha. Ela não é automática, igual a Glock 18. É, e vamos lá tentar fazer essa missão, mano. Vou tentar fazer aqui, na FEC, que é mais fácil, mano, pegar o pessoal de pistola. É, tem gente dando tiro de pistola lá já. Bora. Aqui tem um spawn. Ai, eu tomei tiro. Mano, eu tava de costas, eu tomei tiro no capacete, velho. Como assim? Vai se lascar, rapaz? Poru minha perna. Bom, já foi um. Ué. Machucou bastante, hein. O que é que esse cara tampou tiro, mano? Trocai de pente. Eu acho que essa eu tava com a munição RIP, mano. Troquei por pente de munição AP, né? Que agora azedou o moio, né? O único problema é que vim de forte armor, que fica muito pesado, o boneco fica muito lento, mano. Isso que eu tô sem mochila. Acho que o ideal é vim de Gen 4 e ZSH. Agora trollou, né? Que agora eu tô sem perna. Acho que vai ter que ser duas partidas, essa, hein. Ah, não. Será que eu dei de cara com um squad aqui? Descathema. Um dos scavens falando, aí. Oh, iobto. Granata! Ah, pep, picante. Ah, vim, deixe de morrer! Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Eu vou embora e vou entrar outra mano, aqui a gente pegou mais um, eu acho, tem outro morto aqui, vambora que nós entra de novo que vai começar a nascer os scavplayers, já nasceu, e eu não quero ficar perdendo tempo com o scavplayers. Bom, loguei aqui de novo, nova partida, apareceu um buraco na minha viseira que não tinha ali mano, esse lado direito aqui eu não percebi que tava assim. Tem mais um cara na pistola aqui. Ah mano, Acredito que loguei numa partida atrasadão mano. Vamos lá pegar esses caras. Agora que tem um scav chato bem na porta ali mano. Agora que tem um scav chato bem na porta ali mano. Pelo ali é uma merda de um scav. Foi mais um. Quase quebrou minha perna de novo. Qual é o problema que os cara tem com perna? O que os cara querem tanto as minhas pernas? O cara tá cheio de coisa mano. Tá, mas aí o cara matou o resto desse maluco que tava no barco. Ah, aí azedou o rolê. Vamos lá, machi! Aqui é o outro aqui ó. Bora que eu cheguei atrasado nessa treta. Cheio dos corpos aqui, agora vai começar a nascer os scav. A gente vai ter que ir mais uma mano. Não tenho intenção nenhuma de ficar perdendo tempo com o scav. Cagão, sem exceção. Bom, vamos embora. Estamos aqui de novo. Ah! Não mano, não é possível. Não é possível que Deus serve o Conexion Losser. Aí é foda. Não tem como, eu vou morrer. Se eu não morrer vai ser muita sorte mano. Ah, tá de zoeira jogo. Aí. Tô entendendo qual é que é a pira. Ah velho, que porra é essa mano? Não sei. Aí carai, logou, logou, logou. Logou e eu tô vivo, é um milagre. Vai ver se eu tô inteiro. É um milagre mano. É um milagre mano. Baixa o capo e vambora. Quantos minutos? 28. 8. Um doido ali. Se tem alguém aqui atrás. Ó. Vamos lá por baixo Perdemos uns minutos nessa brincanagem Será que só tem Skev Player? É muita sacanagem bugar assim a partida De grátis Skev doido Tá passando o cu no arame, é isso, Kev? Que beleza, cara É, mano Se foi só eu que caí É um milagre eu estar vivo, mano Eu tô achando que foi só eu que caí É realmente Aparentemente é um milagre eu estar vivo Vamos voltar ali pra baixo Sair do outro lado lá A gente já tá com sorte de ter conseguido voltar pra partida sim Ó, tá comendo ali Eu pego de revoada aí, jovem Eu pego de revoada aí, jovem Tá comendo ali, mano O tests, parcer ! Um falecido aqui. 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 E vem na fec, mano. Bota um full armor aí e vem na fec, beleza? E é GG, velho. É difícil morrer. Não que, tipo, você não possa. Muitas vezes você morre, mas... É muito mais fácil. Beleza, rapaziada? Então, é algo que você tem que ir no canal. E aí, eu vou te dar uma coisa, né? Não, não é? E eu não sei. E aí, eu vou te dar uma coisa. Então, eu vou te dar uma coisa. E aí, eu vou te dar uma coisa. E aí, eu vou te dar uma coisa.